Bom dia a todos, é com grande alegria que nós estamos reunidos mais uma vez nesse domingo, dia 7 de junho, na solenidade da Santíssima Trindade. Nós gostaríamos de acolher com muita alegria, de uma forma muito especial, todos os nossos acolhidos, de todas as casas que estão agora, nesse momento, participando conosco da meditação do Evangelho. Nós abraçamos vocês, nós acolhemos vocês, assim como todos que estão em casa também. Aproveitamos para parabenizar aqueles irmãos que, justamente há uma semana atrás, no domingo passado, estavam sendo acolhidos na inauguração do Sítio Coração Sagrado e também na nova quarentena da Casa São Francisco. Quase todos, a grande maioria, está perseverando depois de uma semana. Dos 40 acolhidos, nós temos 35 perseverando. E na próxima semana já vão ser encaminhados para os sítios de caminhada da Obra Lumen. Quanta alegria, viu, meus irmãos? Portanto, na outra segunda-feira, nós vamos acolher mais 40 irmãos. Contamos com cada um de vocês na propagação da evangelização Ser Feliz, para que a gente possa continuar sendo fiéis aos planos e à vontade de Deus para a nossa comunidade, para o nosso carisma. Vamos mergulhando no Santo Evangelho do dia de hoje, que, como nós já dissemos, hoje é a solenidade da Santíssima Trindade. Portanto, Deus, na sua natureza divina, Ele é Uno e Trino. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Portanto, são três pessoas diferentes, mas que são uma só pessoa. Ou seja, uma comunhão perfeita. Uma comunhão perfeita, uma comunidade perfeita. Aonde cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade, sempre revela o outro, anuncia o outro, eleva o outro, engrandece o outro. É assim que a comunidade perfeita, ela acontece. Por isso que a Santíssima Trindade, no dia de hoje, ela deve nos inspirar. Ela deseja nos ensinar e nos inspirar a sermos também como esta comunidade perfeita. Claro que somos seres humanos, somos falhos, mas o nosso desejo de perfeição, o nosso desejo de amar, o nosso desejo de elevar o outro, o nosso desejo de anunciar, o nosso desejo de estarmos atrás e não à frente, não passar à frente do outro. Então, é assim que a Santíssima Trindade deseja nos ensinar e nos inspirar no dia de hoje. Precisamos aprender com a Santíssima Trindade, a como na nossa família, na nossa casa, viver esta comunhão. Deixar a Santíssima Trindade amar através de nós. Deixar que a Santíssima Trindade ame o nosso pai, ame a nossa mãe, ame os nossos filhos, ame os nossos irmãos, ame os nossos. Não é do nosso amor, muitas vezes, egoísta, não é do nosso amor, muitas vezes, seletivo, não é do nosso amor, muitas vezes, que espera algo em troca, mas este amor gratuito e este amor incondicional da Santíssima Trindade, amando os nossos através de nós. A mesma coisa na nossa comunidade, na obra Lumen, né? Que nós possamos amar uns aos outros, deixando que a Santíssima Trindade ame através de nós. Que o outro seja mais visto do que eu, que o outro seja mais consultado do que eu. Portanto, é desta forma que nós precisamos mergulhar no mistério da Santíssima Trindade no dia de hoje. Santíssima Trindade ensina sobre uma igreja unida, uma igreja unida. E não dividida. Divisão vem de quem? Vem do mal, né? Vem do inimigo. A presença de Deus, a presença da Santíssima Trindade, ela só gera uma coisa, unidade, comunhão. Em hipótese alguma, aquele que está cheio do Espírito Santo, em hipótese alguma, aquele que permite que a Santíssima Trindade ame através dele, é capaz de gerar divisão na igreja. Como São Padre Pio de Pitreutina dizia, o demônio tem um nome dentro da igreja. E o nome dele é orgulho e vaidade. Então, essa é a forma que o mal entra na igreja. Dividindo a igreja através do orgulho e através da vaidade. Portanto, nós precisamos refletir muito sobre isso também no dia de hoje. Existe uma pequena minoria, muitas vezes, infelizmente, dentro da igreja, que incita o ódio, incita o ódio uns aos outros, né? Isso não vem do Espírito Santo, isso não significa alguém que permite que a Santíssima Trindade ame através de si mesmo. São João Dom Bosco dizia que quando você for corrigir alguém, você só deve corrigir alguém se você estiver amando essa pessoa profundamente. senão a sua correção, ela perde todo o valor, ela perde todo o sentido. Ela não vai gerar frutos. Portanto, se você deseja que a sua correção para com outro irmão gere frutos, seja eficaz, você necessita amá-lo profundamente na hora que você o corrige. Então, muito mais do que algum tipo de ideal que você esteja defendendo. Amar as pessoas. Amar as pessoas deve estar acima do que algum tipo de ideal ou de ideologia que você acredita ou que você abraça. Porque muitas vezes nós nos apegamos a certos ideais ao ponto de odiar outras pessoas. Isso não é o Evangelho, isso não é o Espírito Santo, isso não é a Santíssima Trindade te ensinando o que é o amor. Gerar o ódio porque você se apegou a certos ideais, isso não é a forma como a Santíssima Trindade deseja te inspirar a amar. Portanto, nós precisamos refletir. Você nem sempre tem toda a razão do mundo. Você deve escutar as outras pessoas. Você deve se fazer um com a dor dos outros. Um exemplo muito concreto para que você possa fazer uma reflexão bem objetiva, bem concreta nesse domingo, é o seguinte. Esses ideais ou essa ideologia que você defende, você é capaz de dar a vida por esta pessoa? Por exemplo, você é contra o aborto, eu sou contra o aborto, nós somos contra o aborto. Mas você, na sua luta ferrenha, ali, contra o aborto e a favor da vida, você é capaz de dar a vida por aquela criança que está na iminência da morte? Você é capaz de dar a vida por aquela mãe que pode ser prejudicada de tantas formas se ela cometer aquele aborto? Ou as suas ideias ou a lei, ela está acima da própria pessoa? Por quem você é capaz de dar a vida? Entende? Então, faça esse questionamento. Eu sou capaz de dar a vida por aquela criança que está na iminência da morte? Ou, por exemplo, você que defende a opção preferencial dos pobres? Eu defendo a opção preferencial pelos pobres. Você defende a opção preferencial pelos pobres. A igreja defende a opção preferencial pelos pobres, assim como defende a vida. Não é verdade? Então, são valores do evangelho que nós defendemos. Mas quando você luta pela opção preferencial pelos pobres, por exemplo, você é capaz de dar a vida pela pessoa que você gostaria que amasse mais os pobres? Ou o seu discurso e a sua forma de estimular a opção pelos pobres é incitando o ódio, é julgando as pessoas, é condenando as pessoas, é se achando mais santo do que os outros, é achando que você vive o evangelho mais do que os outros, é se colocando numa posição de superioridade, porque se for assim, meu irmão, me desculpe, a sua luta é em vão, não é uma inspiração do evangelho, você está confundindo as coisas. A partir do momento que você gera unidade na igreja, que você gera comunhão na igreja, que o seu testemunho alegre e feliz por amar os pobres aproxima os outros dos pobres, então você está sendo motivado, você está sendo impulsionado pelo Espírito de Deus e pela Santíssima Trindade. É assim que quem está inflamado, quem está impulsionado pela Santíssima Trindade, gera, gera unidade, gera comunhão e nunca divisão, tá? Um exemplo muito concreto e fácil da gente poder observar isso é, por exemplo, no futebol, né? A gente sabe, é comprovado, né, estatisticamente, que quando um rival do seu time local, ele cresce, a tendência é que o seu time também cresça, isso é comprovado no Brasil. Então, quando o seu time rival local está crescendo, a tendência é que o seu time também vá crescendo, tá? Então, por que que tantas vezes muitas pessoas torcem mais para que o seu time rival perca e caia do que o seu próprio time cresça? Claro, a gente não pode absolutizar, existem brincadeiras saudáveis, né? Eu brinco muito com o meu sogro, de uma forma muito saudável, né? De uma forma muito serena e muito tranquila e muito feliz. Agora, quando isso passa a tirar a minha paz, né? Quando eu fico preocupado, quando eu fico tenso, porque o meu time rival, ele tem que perder de qualquer jeito, né? E às vezes mais importante isso do que o meu time ganhar. Pessoal, talvez, faça uma reflexão, não sou eu que vou afirmar, mas faça uma reflexão, né? Talvez o seu ego, ele está um pouco inflado, né? Você tem medo de ficar abaixo de alguém, alguém que vai brincar com você depois. Ou que você vai se sentir rebaixado, você vai se sentir pior. Então, você vai sentir o seu ego ferido. Portanto, o orgulho e a vaidade ferem o seu ego. Portanto, o orgulho e a vaidade geram divisão. Porque aí você vai sentindo o ódio das outras pessoas e você vai incitando o ódio, você vai disseminando o ódio com as outras pessoas, porque no fundo, no fundo, você está com o seu ego ferido, o seu orgulho. Isso se chama vaidade. Vamos refletir e permitir que a Santíssima Trindade, no dia de hoje, nos inspire o que é o verdadeiro ideal, de dar a vida pelos outros, de ofertar a vida pelos outros. Você tem feito isso, né? Esses dias, nós precisamos nos posicionar sobre atos de injustiças que acontecem no mundo inteiro. Anteontem, eu falava no Diário Espiritual, mas caiu justamente ali no final, não é verdade? Então, eu vou repetir aquilo que não saiu na transmissão. Nós precisamos, sim, nos posicionar contra os atos de injustiça. Claro que sim. Mesmo que seja a quilômetros de distância, a milhares e milhares de quilômetros de distância, sim. Estamos unidos, o Papa se posicionou, estamos juntos, não é verdade? Agora, precisamos ainda mais do que isso. O nosso posicionamento, ele precisa ser concreto, vivo e real. Existem jovens que estão morrendo na nossa cidade, na sua cidade, de uma forma muito injusta. São jovens inocentes, que nunca cometeram crime algum. Entenda bem, jovens inocentes que nunca cometeram crime algum. Mas que nas suas comunidades, especialmente agora, nesse tempo de pandemia, né? Está acontecendo uma bárbaria, né? Porque muitos jovens estão sendo baleados, bala perdida, ou porque tanto faz, né? Então, como são jovens que estão em favelas, tanto faz. Então, isso talvez seja mais grave e exige ainda um posicionamento mais concreto nosso, do que simplesmente falar algo. Falar algo é importante, mas ainda não é o suficiente para um cristão. Se um cristão deseja um posicionamento concreto, esse posicionamento concreto dele precisa ser uma oferta de vida. Porque do seu lado, do lado da sua casa, esses jovens estão morrendo. E como é que você se posiciona diante disso? Simplesmente com uma denúncia, ou ofertando a sua vida e consumindo a sua vida. Indo ao encontro desse jovem, amando, evangelizando. Indo ao encontro de outros jovens que estão perdidos, porque não foram amados, porque não tiveram direito de sacramento. Porque ninguém se ofertou para levar, para ajudar, para ser ponte para que o sacramento chegasse até ele. E aqui eu não estou falando dos padres, que são poucos para tantas pessoas. Estou falando de nós, leigos, que precisamos assumir o nosso papel. Além de falar, precisamos agir, porque senão o nosso discurso pode ficar muito vazio. Porque senão o nosso discurso, a nossa fala, pode tomar um corpo de doutor da lei ou de fariseu. Precisamos nos colocar como Cristo, aquele que oferta a vida pelos seus amigos. Aquele que está na cruz e que continua ofertando e consumindo a sua vida. Atualizando o santo sacrifício no altar, na Santa Missa. E também atualizando o seu santo sacrifício encarnado naqueles que sofrem. Porque é a carne sofredora de Cristo. Então, hoje é um dia muito especial para que nos deixemos ser tomados pelo amor e pela comunhão perfeita da Santíssima Trindade. Sempre lembrando que a única comunidade perfeita, de fato, é a Santíssima Trindade. Às vezes a gente pode olhar para a nossa comunidade, para a comunidade do outro e encontrar defeitos. Sim, somos seres humanos e precisamos aprender a conviver com isso. A comunidade é o lugar da festa e do perdão, como diz Jean Daniel. Então, é assim que nós precisamos aprender a viver. Amando e perdoando. Reconhecendo as nossas misérias. Reconhecendo que somos fracos. Mas que desejamos amar. Que desejamos ofertar a nossa vida. E para encerrar, de uma forma muito especial, trazendo a primeira leitura. Algo que São Paulo nos diz para o dia de hoje. Você, acolhido, que está nas nossas casas de acolhimento, preste muita atenção. Combati o bom combate. Que alegria, no final da nossa vida, poder dizer isso. Combati o bom combate. Será que no final da sua vida você vai poder dizer como São Paulo essa frase? O que estará na sua lápide? O que estará na sua biografia, meu irmão? Talvez hoje as pessoas da sua família, de repente, têm vergonha da sua história. O seu sobrinho pergunta, cadê o tio? E a sua família talvez não conte. Ah, o tio, ele acabou entrando nessa vida. Ele conheceu as drogas. Hoje ele mora nas ruas. Ele foi preso. Não. Muitas vezes as pessoas têm vergonha, não é verdade, de contar essa história. Muitas vezes as pessoas têm vergonha. Ah, cadê o meu avô? Um neto seu talvez pergunte. E aí, um sobrinho seu ou um filho seu tem vergonha de dizer. Será que você vai morrer? Será que você vai ser enterrado? Sendo uma vergonha. Desculpa. Mas as pessoas tendo vergonha da sua história, ou você vai decidir hoje reverter tudo isso? Ou você vai decidir hoje tomar uma decisão firme, concreta, profunda, ao ponto de reverter tudo isso, para daqui a uns anos, quando o seu neto perguntar, quem é o vovô? Os seus filhos, eles poderem dizer, olha, ele é uma pessoa que, por um motivo muito doloroso, ele acabou entrando nas drogas. Mas hoje ele tira várias pessoas, ele salva várias pessoas das drogas, ele entra nas bocas de fome, ele invade as praças, cheio da presença de Deus. Ele é a presença do ressuscitado na face da terra. Ele entrou sim nas drogas, mas porque ele passou por coisas muito difíceis, dolorosas, dores e sofrimentos profundos. Mas ele é um grande exemplo de superação. Ele é um grande referencial de alguém que superou, de alguém que deu a volta por cima, e de alguém que hoje faz um bem enorme para a humanidade, de alguém que transforma a humanidade, alguém que ilumina a humanidade, alguém que é um instrumento de Deus profundo, um instrumento de amor. Então, esse é o seu avô. Seus netos, quando escutarem essa história, vão dizer, meu Deus, que avô maravilhoso. E você vai poder dizer, combati o bom combate. A sua família, ela pode ter vergonha de você, ou ela pode ter um orgulho santo de fazer parte da sua família. Não importa o que você fez, não importa o que passou, não importa se você errou. O que importa é que hoje você pode escrever uma nova história. O que importa é que hoje você pode traçar uma nova vida. Ao ponto de, no final da sua vida, você poder dizer com muita alegria, com muita paz e com muita tranquilidade, combati o bom combate. Realizei a missão para a qual Deus me confiou. Dois avisos para que neste domingo, dia 7 de junho, nós estejamos em profunda comunhão. Hoje, a partir das 19 horas, nós estaremos todos reunidos, assistindo e participando do Hallelujah Solidário. A comunidade Shalom, a comunidade irmã, muito querida, está organizando esse grande evento online, virtual, que será transmitido pelo YouTube, do canal da comunidade Shalom, e que eles escolheram quatro comunidades, quatro instituições a serem beneficiadas nessa grande live solidária. A obra Lumen foi uma delas. Então, nós precisamos também gerar comunhão, divulgando durante todo o dia de hoje nas nossas redes sociais. Marque a comunidade Shalom, marque o Céu Fortaleza, marque a Fazenda da Esperança e marque a obra Lumen. Marquem as pessoas do Shalom que você conhece e vamos passar o dia divulgando esse grande evento solidário. E amanhã, segunda-feira, dia 8 de junho, nós teremos mais um maravilhoso Encontro da Unidade, em que nós contaremos com a presença do irmão Belém. O irmão Belém é o ministro-geral da Toca de Assis no mundo inteiro. Ele coordena todas as casas masculinas da Toca de Assis espalhadas pelo mundo. Esse irmão reservou um tempo para amanhã, segunda-feira, estar ao vivo conosco no Encontro da Unidade. Você vai entrar no YouTube da Obra Lumen e participar desse encontro amanhã, a partir das 19h30, combinado? Nós também teremos a presença do padre Renato Quiera, o fundador da Casa do Menor. Um padre muito santo e muito querido pela nossa comunidade, que faz parte da nossa história. Porque nós estamos celebrando, nesse mês de junho, 31 anos de história da comunidade e 20 anos da graça fundante e originária, do nosso encontro pessoal com o nosso mistério cristológico. Encontro pessoal que gera e fecunda a nossa comunhão eclesial, a nossa comunhão de carismas, a resposta concreta para os pobres, a resposta de evangelização para os jovens, para as famílias e para a sociedade. Então, é tempo de celebrarmos, é tempo de estarmos juntos. Amanhã, segunda-feira, às 19h30, divulgue. Peça que todos os membros do seu grupo de realidade vocacional, grupo de aprofundamento, grupo de acolhida, familiares, amigos e conhecidos, estejamos todos unidos amanhã no Encontro da Unidade. Que Deus nos abençoe, nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos rezar com Ave Maria, para que tudo que Deus falou no nosso coração, possa se concretizar através de atos de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.